E olha, você vai acompanhar também aqui com a gente a cobertura completa da Cúpula do Brics e todos os encontros previstos a partir de amanhã. Confira os preparativos para essa transmissão. Puxa fio daqui, testa a câmera de lá. São dias de preparação para que tudo esteja pronto para a cobertura do evento que vai ocorrer em Brasília. Para a Cúpula do Brics, a EBC preparou um esquema especial que vai contar com a participação de muitos profissionais e de todas as equipes e plataformas da empresa. Nos dias do evento, todo o material produzido pelas equipes na rua para a parte de reportagens que vão ao ar na TV Brasil. Desde a sequência das matérias que vão ao ar até o enquadramento dos apresentadores no estúdio. Tudo é decidido aqui. O suíter é o cérebro da TV Brasil e durante toda a semana a atenção será redobrada. A ideia é levar ao público informações sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que formam o bloco e que vão debater acordos e o fortalecimento de cooperações em ciência, tecnologia e economia digital.